Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo sobre a série do básico ao avançado, como jogar de portas aviões, e dessa vez o escolhido aqui foi o Lexson, para nós fazer o nosso videozinho aqui sobre dicas. Vou tentar falar um pouco sobre o navio, fazer um revaio dele, e sempre focando aí na jogabilidade, passar aí umas instruções aí da hora para vocês, mostrar mais um pouco sobre acerto de bombardeio, acerto de torpedeiro, e melhorar a sua eficiência no ataque de caça. Vou mostrar aqui um pouco sobre as configurações do navio, vou focar aqui no grupo aéreo dele, capacidade de bombardeio de mergulhos são 25, o dano da bomba 2084, muito bom, chance de incêndio nas bombas 64%, ótimo, mas é que nem eu expliquei para vocês no outro vídeo, bomba é muito RNG, vocês vão depender muito disso, não só disso, vai depender também, se você não tem um comandante chupado, se você não estiver usando o equipamento certo, pior ainda mais a questão do acerto, porque tipo, você vai entrar numa partida, sem o seu comandante estar chupado, é claro que nem todo mundo começa com o comandante chupado, mas eu dou essa dica aí para você focar no seu comandante, porque um porta-aviões com o comandante chupado no 12, não tem melhor, a sua jogabilidade e os seus acertos, tanto de bombardeio como de torpedo, vai melhorar 100% no vídeo, você vai ter uma chance melhor. Outra dica que eu vou dar também, antes de eu iniciar o vídeo na partida, para quem está começando aí, a galera fala, é muito difícil acertar um dedê de torpedo, o dedê faz muito zigue-zague, o dedê roda muito, vou dar uma dica para vocês, para quem está começando agora, eu dou a dica de você não focar muito em torpedeiro, por que Jota? Já que tu foca em torpedeiro, galera, não é fácil você acertar um torpedo, um dedê, ainda mais dois grupos aéreos, então, quando eu comecei também, galera, eu não focava em dedê não, eu fui tentando aprender com o tempo, eu treinava em batalha de ar, e assim, eu fui desenvolvendo a minha habilidade de matar dedê, hoje, aí os caras falam, ah, mano, tu acerta muito fácil, mas levou tempo para me empreender, então, para quem está começando agora, por mais que, quando você entra em uma parte que você não foca no dedê, sempre vai acabar alguém ficando puto, alguém chega lá no grupo do Facebook, que posta o cara de portavinho e só focou em encoraçado, em cruzador, mano, não liga para isso aí não, velho, foca no seu aprendizado para jogar com essa linha, foca mais em cruzador e encoraçado, depois, com o tempo, eu vou focar também aqui no canal, dar essas dicas de como acertar a torpedeia em dedê, então, você fica mais, fica ligado no canal para essas dicas aí, mas eu dou esse conselho aí, foque mais mesmo em encoraçado e cruzador, mas também não é qualquer navio que você vai focar, eu aconselho você também, quando entrar em uma partida, tipo, não lance os seus aviões de bombardeio e torpedeio, tipo, num grupo, por exemplo, tem quatro navios ali, junto um do outro, não faça isso, não mande o seu ataque de bombardeio e torpedeio, porque você vai ficar sem avião antes da partida, muito rápido, eu aconselho você focar num navio que está só, ou então só tem dois, nunca foque num navio que é anti-aer, ou P-Tico que vem aqui no T-8, nunca foque no Cleveland, porque a anti-aer dele é boa, sempre procure focar mais em navios que a anti-aer é ruim, em navios que estão só, ou então só dois, essa aí é a dica que eu dou pra vocês, o comandante, o meu comandante do Lex está upado, claro, aqui estão as minhas configurações que eu uso no comandante, aqui no slot U eu uso manobra acrobática, na 2 eu uso alerta de torpedo, na 3 eu uso alerta máximo, avanço vitorioso, ousadia, generalista, especialidade em lutas aéreas, essa configuração aqui é muito boa, porque ela vai melhorar aí muito o seu ataque de caças, o ataque do seu caça na partida, principalmente no dogfight, a Jota, o que é o dogfight? O dogfight é aquela luta lá, entre o seu caça, e o caça do porta-avelho do inimigo, vai melhorar bastante, ainda mais se você estiver usando aquela habilidade, que melhora a eficiência do caça lá, o equipamento quer dizer, então essa habilidade aqui é muito boa, extintor, seu navio sofre menos danos com incêndio, especialista em demolição, essa aqui também é muito boa, para quem joga aí de americano, vai lançar a bombinha lá, danifica o mato porra do navio inimigo, tem mais possibilidade de quebrar, então essa habilidade também aqui do comandante é muito boa. O comandante começa a ficar interessante a partir daqui, manutenção de compartimento, seu navio sofre menos danos com incêndio, muito boa também, aconselho aí, essas duas habilidadezinhas aqui, é que vão fazer a diferença aí no seu português, como vocês podem ver, mergulho e intrépido, seus esquadrões de bombardeiros, se tornam mais eficazes, é como eu falei, o comandante chupado no level 12, ele faz total diferença, principalmente, essas duas habilidadezinhas aqui, como você pode ver, diminui 5% a dispersão das bombas, e aumenta 7,5% a penetração de bombas, como você pode ver aí, então, essa dica que eu dou, foque sempre em upar o seu comandante, e o último level, que é o level do caçador gigante, seus torpedos são mais eficazes contra os navios de grande porte, isso funciona também em torpedos de porta-viventes, como você pode ver, além do seu navio talpado no máximo lá, essa habilidade aumenta 1% o dano contra cruzadores, 2% contra encuraçados inimigos, e 3% contra porta-viventes, então, como você pode ver, o comandante, ele faz toda a diferença aí, na questão da jogabilidade, meus equipamentos que eu uso, é que nem eu dei aquela dica, para quem está começando, eu aconselho a usar a modificação de GH de porta-viventes 1, que vai melhorar aí a eficiência do seu bombardeio, no slot 2, eu uso a aceleração transversal, para você, tipo, na hora que você for detectado, o cara está te atirando lá de longe, para você virar mais rápido, e também, tipo, tem sempre aquele dedezinho, uma dama torpede de ti, tem aquele dedezinho maroto, que dá a volta no mapa, então, melhora, e muita aí, na questão dessas, dessas coisas que podem acontecer na hora da partida, o mesmo slot que eu uso no 2, de equipamento, eu uso no 3, aceleração transversal, para a mesma coisa, e é isso aí, mano, essa aí é a minha, a minha configuração de equipamento, eu uso ela em todos os meus porta-aviões, e dá muito certo, vou tentar achar aqui, uma partida aqui, básica aqui, para poder, dar aí as instruções aí, tentar mostrar aí também, um pouco sobre, o porta-aviões, e a sua jogabilidade, e é isso aí, eu aconselho para você que está entrando agora no jogo, começar pela linha americana, até por causa, depois da atualização, teve várias mudanças, e acredito eu, que a linha americana, está sendo a melhor, por enquanto, apesar de que, eu prefiro jogar com a japonesa, porque eu já tenho, mais habilidade nessa questão, mas isso levou tempo, mas para você que está começando aí, aconselho mesmo, você começar aí pela, pela linha americana, eu não vou deixar cair o bote, porque eu quero fazer um videozinho, bem legal aí mesmo, não deixe de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, para incentivar aí, fazer mais conteúdos como esse, porque galera, eu vou falar para vocês, não é fácil fazer um video de porta-a-divinhões, como vocês podem ver aí, tem, porque vai depender muito da partida, às vezes você vai pegar um time ruim, não vai dar um video bom, e é isso aí, então deixa o seu like aí, se inscreve, que vai me incentivar aí, a fazer mais conteúdo com ele, vamos focar um pouco na partida aqui, sempre mando meus, meus caça primeiro, mas você vai de você, se quiser mandar uns bombardeiros, torpede ele primeiro, não tem questão, eu vou tentar aqui, você pode escolher, você vai querer, ruxar e derrubar os aviões inimigos, ou você vai querer puxar o caça dele, dessa vez eu vou focar aqui no torpedeiro, eu aconselho sempre você focar no torpedeiro, porque dá mais dano, eu nem precisei puxar o caça dele, porque ele sozinho já guiou o caça dele ali, então eu vou voltar a bomba aqui, e o torpedeiro, porque eu quero mostrar para vocês, como é que eu vou fazer o acerto aqui, eu vou puxar o caça dele, como vocês podem ver, vou mandar aqui em cima do meu porta-aviões, e vou mandar lá agora, eu vou mandar de volta lá, o meu torpedeiro, e o meu bombardeiro, eu vou voltar ao torpedo, aquela dica que eu dei para você, você que está começando, sempre foque aí, em um navio grande, eu vou focar aqui no zoom, olha, quero que você note na questão aqui, como é que eu vou fazer o ataque, olha, o navio está indo, olha, ele parou, então eu vou focar bem, eu vou poder bem no meio dele, para me ter uma eficiência melhor no meu ataque, como você pode ver, então é muito importante, na hora de você fazer o ataque, notar como é que está a posição do navio, você pode ver, como o comandante influencia muito, eu dei dois incêndios dele, muito bom, ainda dei inundação, então, essa é a dica que eu dou para vocês aí, sempre tenta focar em lupar o seu comandante, eu vou tentar puxar o caçadeiro, como vocês podem ver, ó, nem precisei levar muito, só aqui no meio, e eu consegui puxar, sempre leve até o meio, até você conseguir puxar, mande em cima do seu porta-aviões, para derrubar mais rápido, eu vou focar no zoom lá de novo, porque, é um navio que tem um deck de madeira, pega fogo mais rápido, então, essa aí é a dica que eu dou para você, foque no navio de madeira, porque, que tem um deck de madeira, porque ele pega fogo mais rápido, eu não vou tentar focar tanto aqui, em ganhar a partida, vou tentar focar mais na instrução, ó, você pode ver, ele está paradinho, vou colocar o torpedeiro, o ataque do torpedeiro, bem no meio, dei mais dois incêndios neles, como você pode ver, muito bom, eu comecei a se mexer agora, mas eu vou conseguir acertar todos ainda, vou tentar aqui, fazer um ataque aqui, nos esquadrões de ataque dele, ver se eu tenho sucesso, eu não vou, ó, nunca mande, ó, ele mandou o bombardeio, espera chegar mais um pouco perto, porque se eu mando ali em cima do Cleveland, ele vai derrubar todos, então, eu dou essa dica aí, sempre quando for, ó, eu nem consegui fazer o ataque, porque ele chamou para o dogfight, sempre, isso sempre vai acontecer em partida, normal, não se preocupe com isso, ele optou por, por jogar o caça dele, para a luta do dogfight, não se preocupe que isso aí, sempre vai acontecer, como eu estava com pouco avião, ele teve mais sucesso em derrubar, não se preocupe, que às vezes isso vai acontecer também, normal, se eu tivesse com meus, os cinco aviões do esquadrão de caça lá, completinho, talvez eu tinha derrubado mais, por causa do meu comandante, está ocupado, e é isso aí, vamos tentar focar aqui, eu estou focando no zoom, né, que eu falei para vocês, porque é um navio de madeira, que tem um deck de madeira, pega fogo mais rápido, ele está angulando, eu vou angulando junto com ele, sempre faça isso, porque você vai ter assim, vai acertar mais torpedos nele, eu acabei dando um vacilo aqui, eu mandei meus aviões, muito em cima do clipe, e acabou derrubando todo, mas ele vai se foder, ele acabou morrendo, ficou melhor para nós, eu não vou avançar muito, porque tem um dedo aqui, eu nem vou puxar, eu vou tentar puxar o caça dele, porque ele já mandou o ataque do bombardeio, eu vou precisar derrubar agora, vou mandar aqui em cima do Norte Carolina, como você pode ver, vai derrubar mais rápido, agora sim, eu vou fazer o ataque no Norte Carolina, porque o zoom já morreu, melhor para nós aí, uma dica que eu dou para você, se o navio, por exemplo, o Norte Carolina está bem aqui nesse cantinho, a dica que eu dou para você, é fazer a volta, não vou fazer o ataque aqui, porque tem, para você ver como é que funciona o RNG da bomba, eu acertei uma bomba no zoom, só para você ver como, como a bomba, ela acaba te decepcionando bastante, é isso aí mano, essa é a vida aí dos porta-aviões aí, americano, você sempre vai passar por isso aí, a bomba vai te decepcionar sempre, um pouco, eu vou mandar o ataque aqui no Norte Carolina, no Norte Carolina, o Norte Carolina está começando a vencer, ó, lógico que ele sempre está caminhando, sempre vai colocando na frente aí, porque se você deixar paradinho, você não vai acertar nada ali nele, porque ele vai continuar indo para frente, e o seu ataque vai ficar parado ali, eu não vou mandar o meu esquadrão de, que bom perder ele agora não, porque senão, o caça dele vai derrubar tudo, eu vou tentar puxar aqui o, o caça dele, como vocês podem ver, eu vou mandar até no meio aqui, vou conseguir puxar, se liga que eu já consegui puxar, boa, sempre essa dica que eu dou para vocês, sempre bota até aqui no meio, e puxa, e bota em cima do seu, porta-aviões, eu vou mandar o ataque aqui em cima do, Norte Carolina de novo, ó, como vocês podem ver, eu já estou ficando sem avião, por causa daquele erro que eu cometi, de mandar o meu ataque lá em cima, de um grupo muito grande de nave, eu mandei em cima do Norte Carolina, em cima do Izumo, e tinha ainda um Clever lá, então, eu dou essa dica aí para você, não faça isso, porque você vai ficar sem avião, muito rápido mesmo, não vou focar mais no Izumo, porque ele já está morrendo mesmo, vamos focar nesse Dedê aqui, não vou focar no Dedê, vou focar no Norte Carolina, que ele já está morrendo, e vamos acabar perdendo aqui a partida, mas, esse aí é o videozinho, que eu quis trazer para vocês, a gente acabou perdendo, como eu disse, meu time não era muito bom, mas eu não quis focar tanto aqui na partida, eu quis focar mais no, em mostrar as instruções certas para vocês, de como jogar de porta-aviões, eu acabei não focando no Dedê, que nem eu disse para vocês, essa dica que eu dou aí, para quem está começando, sempre focar em, um navio grande aí, para melhorar aí o seu, o seu desempenho aí, na jogabilidade, não sei nem por que, quando fui MVP, só porque o cara matou dois ali, mas acabei fazendo um danozinho até bom, consegui dar seis incêndios, dano da bomba 14 mil, dano de inundação, dei bastante dano de inundação, muito bom, derrubei 15 aviões, e manos, é isso aí, o vídeo que eu quis passar para vocês, espero que vocês tenham, gostado aí, da jogabilidade do Lexington, ele não é um porta-aviões muito ruim, ele é um porta-aviões mediano, acredito eu que, comparado ao Chocaco, eu prefiro o Chocaco, mas tem gente que prefere, mas eu digo para vocês, o Chocaco é melhor do que ele, e muito, mas o Lexington também é um bom navio, eu aconselho aí, se você quiser, pegar um, um porta-aviões T8 bom aí, o Lexington e o Chocaco são muito bons, então manos, esse aí é o vídeo que eu quis passar para vocês aí, espero que vocês tenham gostado, me perdoe aí, se eu acabei, não dando alguma dica aí, que vocês queriam, gradativamente nos vídeos que eu vou fazendo, eu vou tentar mostrando aí, mais dicas aí para vocês, então galera, esse aí é o vídeo que eu estou deixando aqui para vocês, deixa o like aí, se inscreve, que me incentiva aí a, produzir mais conteúdo com isso, é isso aí galera, fui! Tchau! 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 Obrigado.